Gente, a gente já saiu com o pretendente da minha mãe, já fez várias coisas, mas eu não estou convencida de que ele é um bom cara pra ela. Então hoje eu chamei ele pra minha casa, ele tá achando que é minha mãe, na verdade não sei, mas não está em casa. Vamos ver se ele realmente é uma pessoa boa pra ela, né? A gente vai testar ele aqui hoje. A portaria já ligou, anunciando que ele tá dentro do condomínio, né? E daqui a pouquinho ele tá chegando, eu estou nervosa, porque assim, né? Não é tanto dia que vem o pretendente da sua mãe da sua casa. É, e assim, depois da pretendente do seu pai, que era meio, meio... É, mas esse foi bom que a gente já conheceu, já meio que conheceu ele. É, ele parece ser um cara gente boa, assim. É, ele enfiou balas na nossa casa. É, ele é um cara boa pinta, se arrumou, se arrumou, se arrumou, se arrumou. Vamos ver como é que ele vai se comportar na minha mãe da minha casa ainda. Eu estou ansiosa, assim. Mas eu não vou abaixar a cabeça, não. É, assim, eu tô um pouco tensa, né? Porque quando a Ivana veio aqui, ela agiu meio estranho, né? Começou a jogar as coisas, pegou almofada, jogava lá fora, entendeu? O pai que não quer fazer isso. É, eu sei. Pode ficar à vontade aqui, né? Obrigada. Eu acho que eu tenho esse aqui. Não, não é bom, sério. Ele não parece ser doido igual a Ivana, mas se ele for... A gente vai dar um jeito nele. A gente não vai deixar ele se criar, igual a gente deixou com ela. É verdade. A gente com medo, e aí a gente deixou ela fazer as coisas. Agora, a primeira coisa que ele fizer estranha, a gente já vai botar ele pra fora de casa. Já vai chamar a segurança. É verdade. Minha mãe, eu acho que minha mãe não pode esquecer disso, que talvez ela fique meio revoltada, hein? Ai, chocada! Mas eu olho pelas câmeras, ainda bem que ela tá trabalhando. Caraca, né? Ela não vai ter tempo de olhar nas câmeras. Rapaziada, eu tô nervosa. Gente, ele chegou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, eu dou pra abrir. Vai, vai. Ai, não. Eu abro, eu abro, eu abro. Tá, cara. Seu Zé Felipe. Cara, Zé Felipe. O meu colinho, que é tua, você tá... Eu vou falar o quê com ele? Eu vou falar. Oi? Assim, porque ele não sabe, né? É, pois é. Ai, eu abro, eu abro. Não, deixa, deixa que eu... Eu abro, eu abro. Eu abro, eu abro. Eu abro, eu abro, eu abro. Como que você vai falar com ele? Puta? Vai falar oi. É. Vai, gente, vai logo, porra. Vai. Vai, meu Deus. Opa. Tudo bom? Boa tarde. A Zé Felipe, né? Isso, isso. Opa, aí, 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 cara. Ela tá vindo. Ela deu uma saídinha, mas ela tá vindo aí. Você pode entrar, cara. Fiquei com vontade. Tô com parquei com ela às 2h30, mas pra ter minhas entrevistas. Não, é. Ela tá chegando. A gente tá... Pode vir, vai. Oi, tudo bem? A gente pode levar uma coisa pra casa pra você. Tá, dá licença. É. Eita. Eita. Bora. Calma aí. Eita. É, ele morde que ele não gosta, né? Você pode... Tem o medo de cachorro. Tem medo dele. É, sua mãe adora, né? É, sua mãe adora, né? Eu tô com uma vez o... Garrando a minha... Minha canelinha aí. Ah, aí deu... Deu um trauma, né? É. Vai lá, né? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma. Não ataque. Calma. Calma aí, caro. Calma aí. Calma aí. Tá, tá, tá. Melhor que não gosta desse tipo dehol. É, meu cara, de repente. Não, educado, educado. Um cara, educado. Educado. Olá, linda. Com certeza. Tem um tempo que desajeitado. É, um pouco. Isso. A gente tá conseguindo. Você vai cair, hein? O pai, cadê? Fica à vontade, pode entrar. É, aqui é uma sala de estar, né? Uma nossa sala. A gente grava muitos vídeos aqui, né? Um pouco mais de som pra você. O que você faz, cara? Na verdade, eu tava trabalhando. Sim. E... Marquei com ela o encontro hoje. Só que teve um garrafamento pra poder melhorar. Ah, então a gente pode fazer esse... Eu tive uma ideia. Pra agradar minha mãe quando ela chegar... Mas é com isso aqui que eu vou ficar feliz. Caraca, é verdade. Ela gosta muito de... Ela gosta muito de... Homem trabalhador. E é... Eu sou bom, né? Eu tenho pitidão. Ah... Ah, então eu acho que é assim. A gente pode testar essas pitidões. Ela gosta muito de... Com... Comida! Ah, eu sou bom fazer isso. Eu vou fazer um curso de culinária. Ah, culinária! Eu quero saber. É, então... Um pão. Um pão? Um pão, um pão. Um pão que você vai querer fazer lá? Vamos lá, continuar na cozinha. Chega aí. Gostinha da beira que eu gostei. Pode acender a luz aqui, né? Tá certo, vai ser essa. Ele é educado, tá vendo? Ele é educado. É a nossa cozinha. Você vai fazer o que? Um pão? Fazer um sanduíche. É, um sanduíche. Tá. O que você quer dessa sanduíche? Eu posso pegar. É, tem algum ingrediente que você precisa? Eu tive uma ideia, assim, né? Porque ele tá tentando entrar na família e tal, né? Eu acho que ele podia fazer alguma coisa pra ver se a Ju gosta. É verdade. É verdade, né? Pra ver se ela aprova, né? Eu tomo um queijo, né? Tomo um queijo, queijo. Minha especialidade. Ai, que bom, meu Deus. Ela é essa pessoa que eu não faço comigo. Tá, então, beleza. Deixa. A gente vai esperar na sala, então. Você fica à vontade. Tá ok. Tá aqui, pode deixar comigo. Vamos lá. Gente, mas vamos ficar de ouro nele. Vamos ficar de ouro nele. A gente tem que espionar, eu vou ver. Calma aí. Calma aí. Eita. Eita, ele tá... Tá se concentrando ali. Olha, ele bota a lua. Eita, ele é tudo... Caramba, ele é tudo especializado, né? Ele falou que ia fazer curso, né? Tá, meu amor, ele vai te ver. Tá assim. Pão, pegou o pão. Olha, já pega o prato, ó. Gente, ele tá de vento. Ele pode até montar. Gente... Ele é muito triste. Ele pegou três? Será que ele vai fazer um pra cada? Acho que ele vai fazer um pra cada. Ele parece um pra cima. Acho que ele vai fazer um pra cada. Tá ventozinho. Deixa ele aí, deixa. A gente vai... Vamos confiar nele. Vamos confiar. Duas horas depois... Eu achei que esse tipo dele... Você tá fazendo tipo assim. Tipo... Vamos ver se não tá... A intenção dele tá... A gente já botaria pra tacar uma lua, né? Faz assim. Então, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Chegou. Minha especialidade de agradar e fazer o... Uma camisa gostosa. Essa aqui é sua. Obrigada. Eita. Veio especial. Tem que ir pra mim também. Essa aqui é o seu. Esse aqui é o seu. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O pão? É. Calma aí. E você, Ju. Especialmente. Esse é pra você, tá? Obrigada. Especial... Não, o pão tá sem recheio, né? Ju também tá. Não vai até recheio. Não repara muito, porque... Não, tá bom. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Hum... Tá gostoso, prima? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gostaram? Gostaram? É, o meu eu ainda não provei, mas é só recheio. É, eu vou provar o meu daqui a pouco. É, deixa o meu junto com o seu, que eu vou provar também depois. E aí? Muito bom. Bom. Vou preparar aqui uma coisa pra vocês beberem. Tá bom. Tá bom. É, pra mim não precisa não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. É... Louça. Lavar louça. Verdade. Lavar louça. Louça. Ah, o prato. Eu gosto de fazer tarefa. Ele gosta de fazer... Ah, ele sempre gosta. Então... É... Bom, meu. Eu faço tudo desde casa. Pô, o cara é bom então, né? O cara é bom. Deixa eu pegar aqui. Opa, ele vai... Eita. Opa. 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 Quer uma ajuda ou não? Não, não precisa não. Dá esse resto, tá? Eita. Caramba. Ele é muito atrapalhado. Ele botou maionese. Tadinho. Não, mas assim... Coitado. Acho que ele também não tem como adivinhar, né? É, ele tentou. Mas assim, ele não botou... Ele não botou nada no nosso. E assim, ele falou que a especialidade dele, né? Pô, a especialidade dele é um pão. Pão com maionese? Ah, não tem maionese. Tinha. Mas prima, você pediu pra lavar a louça, né? Aquela louça ali, tua mãe tinha pedido pra você lavar, né? Não, mas ele falou que queria fazer tudo. Não, não é. E eu tinha que... Eu tinha que varrer a sala. Vou pedir pra ele varrer também. Ai, não. Tá, tá. Vamos lá ver como é que ele tá. Vamos lá. Eita. 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 Olha, ele tá... Ele tá empenhado em lavar mesmo. Ele tá contando? Eita. 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 Ele lava rápido aqui a paixão. Gente, assim que ele vai dar então? Eu vou pegar uma vassoura. Pra dar pra ele. Mas será que ele vai pegar, mano? Acho que... Eu acho que tudo aqui jogar uma hora assim, tipo... Nossa, ele chama vassoura. Se ele tomar a parte assim, acho que... Se ele tomar a parte assim, acho que... Eita. 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 Não tem problema. Eita. Caramba, saca. Rassinho do cachorro. Gente, tá um pouco chocado. Calma, aí. Eu tô com a comida, mas calma. Ele tá com toda a ração. Tá com toda a ração. Tá tudo bem. A gente dá um jeito. É, esse pode. O cachorro. Pode deixar com farsa. Sei bem fazer as tarefas de casa. Tem certeza? É, não sei. É. Eita, tem ração. Tem até aqui ração. Ah, tá precisando ração. Tem ração também? Tá, tá. Eita. Nossa senha falou que sabia fazer. Não, o que ele fazia bem, né? É, como tá, ó. Tá ajeitando ali, né? É, mas já vai. É. É, vamos, vamos. A gente senta aqui. É, a gente senta. É. Fica bom. Tá ajeitando comigo e como vocês verem. Vamos mandar ele fazer alguma coisa muito louca de você falar que a gente gosta de ouvir nesse calvinho. É, mas aí será que ele não vai ficar muito na cara, não? É, eu acho que a gente não pode falar que a gente gosta. Ele tá cantando ali, ó. É sim que a minha tia gosta. Que ela gosta de homens que cantam. Show. É, a gente estava conversando aqui, né? Que a gente quer muito que as coisas deem certo, né? É, que você é minha mãe. Que vocês namoram. E assim, a gente queria te dar algumas dicas do que ela gosta, do que ela não gosta. E assim, ela gosta muito de homens que cantam, né? Meu Deus. É. Não, eu... Pior que eu sei cantar. Ih, sério. Eita. Ó o álbum que você quer ouvir. Eita, pede pra escolher ainda. É uma do seu coração. É. Do coração. Ela me chama muito de pagode. Ela até foi no show do Sorriso Maroto. Sorriso Maroto? É. Nossa. Pode ser uma do seu coração. Sertanejo? Sertanejo? Ó, eita. Que foi, gente? Porque ela tá rindo. Desculpa, mas assim, é porque a gente tá feliz. Vocês tão alegres? A gente quer muito que dê certo. É, eu tô muito feliz pelo amor. Ela tá emocionada. Eu sei, ó. Até dançar, eu sei dançar. Ele é dançaria, né? Eu sei. Eu sei que ela me sabe dançar também. Ela fazia aula de zumba na academia. É zumba, né? Há alguns anos atrás. Ah, é. Há muitos anos atrás. É, galera. É, o Bill não veio hoje, né? Não, a piscina tá meio suja. É, a grama também tá um pouquinho alta. A grama. Pode deixar que eu faço. Eu tô aqui já aproveitando o dia, eu posso fazer essa tarefa pra você. A grama? Você corta também grama? Eu corto grama. Que isso, cara? Sério? Sério? Pô, legal. Caraca. Com a mão é massa já, né? Caraca. Pô, minha tia vai gostar muito, né? Você vai cortar a grama? É, a gente... Tudo bem, então, mano. A gente tem equipamentos pra cortar. Pode passar aqui. Eu achei até uma tesoura pra gente cortar essa grama. Uma tesoura? Pra cortar essa tesoura? Como é que... Você pode mostrar pra gente como que é isso? Sim, sim, o corredão. É pra... A gente vai cortar com tesoura? Como assim? Sério que ele deve dar só acabamento, né? Não é que ele vai cortar a grama? Será que ele vai cortar a grama com a tesoura? Olha aí. Tudo... Tudo retinho, né? Não, é. O jardineiro, quando ele vem, ele... Eita ali, ó. Com a tesoura, acho que ele vai ficar aí primo. Acho que assim, cortando com a tesoura, ele vai ficar o dia todo aí, né? Com o acabamento dela, você vai ver que tá bonitinho. Realmente, eu tô vendo a diferença. É? É? Ó, aqui também, ó. Tá ficando certinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Pô, tá ótimo. Você é o cara dela. Sua mãe vai gostar? Com certeza. Será que você consegue escrever o nome dela na grama? Com a arte? É, ele vai fazer... Ele faz arte também? Ele faz arte? Quase. Quase. Mas eu levo de dia pra eu fazer. Ah, é. Imagina. É. Com a tesoura, com a tesoura... A gente tinha que dar uma ideia pra ele de outro dia. Ele ia fazer, tipo, uma serenata pra ela. Aí ele podia cantar assim pra nós. Um metro e sessenta e cinco. Será que a sua mãe gostou desse garoto? Não, é. Você que sabe. A gente não entende muito de jardinagem, né? Acabei. Acabou? Ah, é. Ficou? Ó, ótimo. Tá igual. A piscina tá meio suja. Tá meio. A minha mãe adora ir pra piscina, mas ela não tá podendo ir, né? Porque tá suja. E amanhã vai fazer sol. Você limpa também? O tempo tá muito bom hoje pra limpar a piscina. Eu faço essa tarefa pra vocês. Ah. Você pode ter esse aqui. Pô, ele realmente o cara faz tudo, né? É, não é. Gente, que isso? Caramba. Caramba. Por isso que o choco estiver. Eita, ele tá com medo do cachorro. Não, assim, ele derrubou a razão do cachorro. Eu ficaria também. Vamos lá, pessoal. Bom, cadê? Eu vou mostrar pra ele o equipamento ali então, né? Vamos lá, vamos lá. É aqui, ó. Pode vir por aqui? Assim, eu não entendo muito de piscina, né? Porque eu nunca tava fez uma piscina, mas... Todos os equipamentos que o rapaz usa ficam aqui, né? Aí... Ah, show. Tem todo o equipamento que eu preciso aqui. Ah, você entende disso de piscina? Ah, sim, sim, sim. Inclusive, eu fazia um curso agora. Ah, de piscina? De piscina? Caramba. De trocar água com cloro. Pô, bacana. Pô, gostei, assim, que ele é estudado, né? Ele faz vários cursos. Pô, então beleza, cara. Vou botar aqui no cantinho depois de um caso, tá? Cadê? Ele tá... Ele tá... Opa, beleza. Vai tá em perfeito estado, né? Bom, eu acho assim, eu acho que ele tá... Tá indo bem. Eu acho que essa é uma tarefa que ele... É uma tarefa difícil, né? É. Porque ele tem que fazer o furto. Mas eu acho que ele tá puxando muito do fundo, né? Ele tá puxando do fundo. É. É? Tem um pouquinho misturinho lá embaixo? Ah, porque eu achava que embaixo... Eu achava que aspirava embaixo. Não, mas ele entende, né? É, entende. É o curso, né? É o curso, né? Olha, Ligia, ele vem. Olha como ele pega. Olha esse cachorro aí. Tô com medo dele. Não. Não, ele é tranquilo. Ele não morde, não. Ele, ele, ele... Na entrada, ele... Pegou no meu pano, viu? Ah, ele tá aí, né? Tá ficando... É, tá ficando... Pô, ficou legal. Esse aí, eu gostei. Ó. Cachorro mesmo. Vem lá, cachorro. Vem lá. Que isso? Que isso? Que isso? Zé? Zé, ajuda ele. Ajuda o Zé Felipe. Zé Felipe. Zé Felipe. Zé Felipe. Meu Deus. Cuidado, cara. Calma, Like. Calma. Like, calma. Tá tudo bem, cara? Zé Felipe, você tá bem? Tô, tô. Tem certeza? Tudo molhado e agora? Peguei, irmão. Pega uma toalha pra ele, primo. Uma toalha, uma toalha. Meu Deus. Tá tudo bem. Não machucou não, né? Não, não, não. Acho que eu não. Eita. Tadinho, tadinho. Caramba, vamos pegar a toalha pra ele, gente. Vamos lá, vamos pegar a toalha, vamos lá. Gente. Eu sou com um pouco de pena, entendeu? Caraca, eu fiquei com muita pena. Agora eu também, cara. Ele tá fazendo tudo pra dar o seu melhor. Ele tropeçou que ela não precisa. Ele tropeçou. Ele tropeçou. Ele tropeçou. Tadinho. Olha só. Minha mãe tá chegando. Minha mãe tá chegando, não é mentira. Mas acho que a gente pode falar, tipo assim... Acho que a gente pode falar pra ele ir embora, pra tipo assim, pra ela não ver ele desse jeito e tal. Ele não deve ter trazido outra roupa também, né? Ninguém traz uma roupa extra pra ir na casa da pessoa. Ah, não sei, mas... Gente, vamos lá, coloca aí. Vamos lá, coloca aí. Fala com ele. 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 Zé Felipe? Oi. Fala com ele. Você tá com frio? É, minha mãe já tá chegando. Esperando é você ir embora. Já tá chegando? Ela manda mensagem, hein? É, tá tudo molhado. Não leva a Manon, eu posso ir embora. No outro dia eu volto. É, a gente avisa. Melhor ela nem te ver. É, a gente avisa. Dá uma olhada, não trouxe roupa de muda. Pode pegar uma... Pode levar a toalha. É, leva a toalha. É, leva a toalha. Depois você entrega. É, pode ir. É. A gente vai com você até a porta. É, vamos acompanhar. Que isso? Coitado. É, o cachorro tá aí atrás você, hein? O cachorro ganhou ainda. Não é desculpa. Segura lá. Calma aí, like. Não ataca ele não, like. Fala pra ele que amanhã eu volto, tá? Tá. Pode deixar. Cuidado. Eita, meu Deus. Eita, o... Nossa. Ele esqueceu. Meu Deus. Gente, ele fez igual. Ele foi embora. Ele deixou o sapato de cristal. Ele deu sapatinho de cristal. Nossa, que delícia. Meu Deus, gente. Ele pegou a meia. Like. Volta aqui. A meia do moço. Recuperei, recuperei. Ele pegou a meia de dentro dos sapatos. Eu consegui recuperar a meia. Mas olha ali. O like, ele realmente não gostou dele. Caraca, mas... Eu acho que assim, que o like é a pessoa que tem que gostar mais, porque... É, se o like não gostar dele, é complicado. Realmente, porque... Gente, mas... Entradinho, eu fiz com muita pena. Você não pode nem sonhar em saber disso, tá? É, não, beleza. Esse vai ser o nosso segredo. Vai ser o nosso segredo. Mas, coitada. E ele gostei dele. Eu também gostei dele. Eu achei ele uma prestativa. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dele, gente. Eu quero saber. Porque assim, ele é um homem prestativo. Mas é, ele é mais ou menos, né? Claro. Ele é atrapalhado, assim. Ele tem... Prós e contras. Ele é meio doido da cabeça. É. Eu, sinceramente, achei ali um cara esforçado, né? Mas ele é bem desastrado. Assim, a gente já passou experiências piores com a namorada do meu pai, né? A Ivano. É, assim. É, isso aí foi quase nada. Mas, ainda assim, é uma coisa. É. Bom, comenta aí embaixo se vocês gostaram do nome dele. Se você acha que a gente deve investir nele. E aí, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.